e isso aqui é um aviso que eu vou falar se inscreve no meu canal porque não estou mais aguentando um vírgula três por cento do meu canal é escrito diminui por cem isso mesmo mestre da matemática noventa e nove vírgula três não nossa sou burro demais noventa e nove vírgula seis vírgula cinco sei lá tanto faz não são inscritos no meu canal é isso mesmo você está assistindo o meu canal e não é inscrito você vai ver porque literalmente eu tô perdendo a voz para falar com você que não é inscrito esses vídeos demoram uma eternidade para fazer é mas eu disse é um cocô caguei é mas esses vídeos não são interessantes também caguei só escreve você está vendo que se inscreva automaticamente o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?